Olá meus amores, começando mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje iremos aprender o passo a passo, ó, desse lacinho super colorido e lindo, fácil de fazer, tá? Gasta pouca fita. O nome desse laço que eu vi é laço amorzinho, gente, é um amorzinho real, olha isso, tá? E gasta pouca fita. Gostei do laço e venho compartilhar com vocês do nosso canal. E essas fitas aqui você encontra com a cia das fitas, vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, ficará todas as redes sociais, tá bom? Super recomendo pra vocês. Então, se já gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam aqui no nosso canal, não esqueça aí de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma dica do canal. Me sigam também no meu Instagram, arroba Camila Mimos da Cal, posto tudo em tempo real. Deixa aí o seu comentário se curtiu o vídeo de hoje. Se curtiu o vídeo de hoje, compartilha muito, muito este vídeo que você estará me ajudando bastante. E bora lá pro passo a passo? Então, meus amores, deixa eu passar o tamanho desse laço, tá? Pra vocês, ele fica aproximadamente, ó, com uns nove centímetros, tá? Um laço médio, vou deixar aqui, ó. É um laço médio, tá? Vamos lá. Ó, para esse laço, você vai precisar de seis pedaços, tá? Da fita número nove. Eu tô usando o gorgurão, ó, fita número nove. Você vai precisar de seis pedaços de dezesseis centímetros, tá? O laço é super fácil, mas só preste atenção, tá? Pra você não errar nas posições, mas é fácil. Primeiro de tudo, vamos selar as pontas de todas as fitas, tá? E você separa, tá? Ó, separar aqui. Ó, agora eu vou pegar rosa. Porque, como tá colorido, eu vou fazer a sequência, tá? Ó, a posição que eu vou começar é essa. Amarelo, rosa e azul, tá? Primeiro de tudo, vou pegar a minha fitinha. Vou fazer esse movimento da casinha. Ó, ajeito aqui. Agora, eu jogo pra cá, tá? O primeiro, vamos começar com todos. Eu vou jogar todos para frente, tá? Ó, todos eu vou jogar para frente. Então, você presta bem atenção. Esses dois aqui, eu vou jogar para frente. Então, vamos lá, ó. O primeiro eu joguei pra frente. Já vou posicionar aqui, tá vendo? Vamos deixar aqui. Agora, eu vou pegar o rosa. Vou fazer o mesmo movimento. Ó, da casinha. Pego, jogo pra cá. E vou jogar para frente. Tá vendo? Para frente novamente. Agora, eu vou pegar esse rosa, vou colocar aqui dentro, tá? Joga aqui dentro. Dá uma arrumada. E aqui fica um espaçozinho, tá, gente? No sentido de não chegar nem a um centímetro, não. Meio centímetro, você que sabe. Ó, que aí vai ficar aqui um espaço de meio centímetro mesmo. Nesse aqui, tá vendo? E aí, ó, pego e já grudo aqui. Agora, vamos fazer o azul. Casinha. Jogo para o lado, tá? Aqui pro lado direito. Arruma e pego a pontinha e jogo para frente. Tá? E agora, eu vou colocar aqui. Gente, essa parte é a parte de trás do laço, tá? É a parte de trás desse laço. Coloco lá dentro. E pronto, gente. Olha que fácil esse laço. Ó, coloco aqui. Tá vendo? E aí, a parte do laço é essa aqui, a parte da frente. Então, a gente vai, ó, organizar tudo certinho. Tá? Depois, eu vou ver se tá tudo ok. E pronto. E tá prontinho a parte da frente desse lado. Agora, vamos começar com esse aqui, ó. Vamos fazer a sequência. Começar pelo amarelo. Ó, agora vai mudar, tá? Casinha. Jogo para a direita. Aquele, a gente jogou para frente. Agora, esse lado da direita, a gente vai jogar para trás, tá? Então, jogo para trás. Deixa eu virar. E vou mostrar pra vocês, tá vendo? Agora, todos a gente vai jogar pra trás. Dá uma arrumada. Deixa eu colocar o bico de pata aqui. E vamos lá. Casinha. Jogo para a direita. E arrumo, jogo para trás. Agora, é para trás. E eu vou virar, tá? Só para fazer a posição aqui, ó. Do nosso laço. Aqui, a gente tem que jogar mais em cima. Tá? Ó, só colocar aqui dentro mesmo, tá? Deixando o espaço que você achar melhor. Mas aqui, aproximadamente uns meio centímetros, tá? Aqui que eu falo aqui dentro. Mas no finalzinho, enquanto folhinha vai, eu ainda vou acertar isso. Ó, pego, coloco aqui. Vamos fazer o último. Faço esse movimento assim, da casinha. Jogo para a direita. Mais uma vez. Agora, eu jogo para trás. Viro. E vou dar aquela acertada. Esse laço aqui, com certeza, as minhas clientes vão amar. Eu já tenho certeza disso, ó. Coloca aqui dentro. Vai. Vai ser sucesso. Essa é a parte de trás, tá vendo? Agora, eu vou virar. Vou ajeitar isso aqui, gente. Que a gente tem que pegar todas as partes, tá? Ó. Aqui, ó. Eu tô vendo que ficou um pouco grande, tá vendo? Tem que ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu passar para vocês. Um centímetro, tá? Aqui, ó. Tá sobrando. Vou jogar mais para dentro. Ó. O que tem que ficar é assim. Pego e coloco outro biquinho de pato. Prontinho, gente. Ó. Só mais um pouquinho que eu vou jogar esse aqui. Deixar um espaço aqui com um centímetro. Jogo mais, tá? Só ter paciência. E deixo um espaço de um centímetro. Aproximadamente. Ótimo. Certinho agora. Prontinho, ó. Agora é só a gente alinhavar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, ó. Presta bem atenção. Vamos começar aqui, ó. Aqui, tem o primeiro biquinho. Você vai pegar o primeiro biquinho. Ó. Aqui no meio, você vai dar outro ponto. Tá vendo? Esse de meio centímetro. Peraí que não foi. Um. Dois. Aqui no meio, tá vendo? Aí, vai no outro biquinho, que é o rosa. Ó. Três. Pega esse bico rosa aqui. Três. Ó. O quarto, eu não vou pegar nesse aqui, tá? Não vou pegar. Eu só peguei nesse daqui. Aí, eu já vou pular aqui pro bico azul. Tá bom? Ó. Dou uma ajeitada. E vou pegar aqui no bico azul, ó. Quatro. Quatro. Vamos lá. Cinco. Agora, eu vou continuar aqui, ó. Seis. Sete. E o oito aqui, mais ou menos, tá vendo? E agora, a gente pode puxar. Mas aí, eu vou dar uma queimada aqui. Tá querendo desfiar. E agora, sim, eu posso puxar devagarzinho. Que vai vir os meus gominhos, tá vendo? Ó. Que coisa mais linda, gente. Aqui. Vamos dar uma ajeitada nesse aqui. Ó. E vou arrematar. Arrematar aqui. Arrematei. Agora, eu corto. E pronto. Olha, gente. Que gracinha que fica. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou alivar oito pontos e já volto. Olha, pessoal. Tá vendo? Agora, é só colar. E prontinho. Eu não vou finalizar esse laço, tá? Você cola, finaliza no bico de pato, na faixinha. A minha tomada aqui não tá muito boa, gente. Então, eu vou ter que arrumar uma outra. E vai ficar assim o resultado. Depois que você colar, finaliza no bico de pato. Ele vai ficar assim, ó. E aí, você pode ir puxando. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Eu vou puxando mais pra baixo. Aqui vai de seu gosto. E o resultado vai ficar esse lacinho. Super lindo e incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o like. Compartilha muito, muito este vídeo. Que você estará me ajudando no crescimento do canal. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau.